Música Blanco, baleta e identidade no caderneta, passaporte, continua a sair problema e a Timor-Leste. Turma e te acompanha a reportagem da equipa ZMN para Parana. Música Ia fulandahulu kihatinariung rua ronullu rasinghat, atendementu publiku, ia institusan balung, nafating lau latuir publiku nyahakara. Hanesang atendementu ba pasaporte niang, nebe iya heladet problema horrazaun kardeneta pasaporte hotu. No biljeti identidade nebe blanco mos hotu. Nune sideran sira uzade suratahan motin. Banyira los mak kardeneta pasaporte no blanco ba biljeti identidade iya filafali? Problema falta blanco ba biljeti identidade ika BI no kardeneta pasaporte sayanesan kestambot, nebe publiku considera guverno la ia seredade ato resolver. Ito hotu hatene katak, BI no pasaporte sayanesan documentu identifikação pessoal pa cidadão hotu hotu iya mundo, inclui Timor-Leste. Mai be orasne Timor-Leste enfrenta el problema hotu con aba documentu importante ruane nebe sedao que resolve hotu. Problema ne saanesan kestan idenbe ha ruquedas i a govarno anterior no continua todo agora. E a início da governação não no governo? O Ministro de Justiça promete. Ato resolve o problema. Caraneta Passaporte, Uangira Simoposta e Alorongida, Fulanzúlio, Tinancoto. Mas bem, a realidade lá nessa, Boa TV, governante, promete. Problema, documento, identificação, continua, existe. Governo atual, COCO resolve. Mas bem, a situação não acontece. Fila-fali e a início de não-fone. Cidadão Sirenebe trata documento referre, preocupa-tebe seu problema. Sire considera, processo demora, caran tempo na hora, a torreta documento referre. Simplicio Tomás Gonçalves, Cidadão Sirenebe trata-he, documento Sirene, preocupa-tebe seu problema. A situação não usa parte relevante a torreba assunto referre. Problema não é que precisa resolver urgente também, mas para que você trata documentos, precisa... e a documento não é original, você não precisa fazer documentos, só fácil. Uma semana toda, o blanco será aqui, e a gente pode resolver o que você trata de tentar resolver. A gente tem que resolver a situação, mas a população precisa tratar documentos, e a gente tem que fazer documentos, e a gente tem que fazer o serviço. A gente tem que fazer o banco, e a gente tem que fazer o banco. Depois de fazer o aviso, a gente tem que fazer o banco. E a gente tem que fazer o banco. Diretora Direção Municipal Conservatório Serviço Registro Notariado Dili, Ana Maria da Conceição Soares, reconhece. O problema é que a gente tem que fazer o banco, e a gente tem que fazer o banco, e a gente tem que fazer a limitação, no requerente do documento, e a gente tem que fazer o banco, e a gente tem que fazer o banco. A minha atendimento para o bilhete de identidade foi em Roto, dia 17 de dezembro de 2023. Também é que a gente facilita a comunidade de Cira, o banco sementara, o banco provisório. Mas ainda temos que usar o que trata-se da dente, a limitação ainda. Questiona para duração de tempo o que é em Blanco BI. Dirizente não é, se dá o que é a data certeza. Mas bem, não informa que há tempo básico se ia Blanco com a bilhete de identidade. Quando era Blanco original, quando eu estava falando na Rússia Nacional, eu me aviso para o público para ser mais que se carnafate em Blanco. Provisore mutine, Belilure, mas troca-fele original. Data certeza, mas lá fixo, mas bem, vai bem, e é primeiro trimestre. E é primeiro trimestre, ano 2024. Tuirado, Sustidiração Municipal Conservatório Serviço Resisto Notariado Dili. Total emissão para bilhete de identidade e atina em Rua Ronulo Rassentolo, e atina em Rua Ronulo Rassentolo, atosualo se anulo Rassentolo. No Rua Ronulo, fulano dezembro, Direção Municipal Conservatório Serviço Resisto Notariado Dili e mitedete BI provisório com razão Blanco roto. No Nemos Passaporte, nem bem, mas se dá o que é a certeza. O anjira, mas a carneta foi um beletou, e a Timor-Leste. Mas que ia fulano novembro, carneta passaporte Rio Sanuro Rassentolo, e a Timor-Leste. Mas que ia ser o suficiente para atender o público. Também, ia iniciar o fulano zaneiro, registro, registro, nacional notariado, labile, ralotendimento, batrata, passaporte, fulano, anessan babain, corrazao, carneta passaporte, roto. Anessan, abiju, nebetaka, saito, nao, informação, falsa, informação, lousa. Carneta passaporte, né, começa, laia, a ruquera, e a inicio, de na reuniura, ronulo, rassentolo. Também, oitavo, govardo constitucional, liu, se ministério de justiça, ralopolítica, assina acordo, a empresa, Vizimitra, o Zon Venture, Thales Group, onde fornece, carneta, passaporte, ronulo, rihun, rassentolo, liu. Roduração, contrato, tinan, rua, haruhu, se fulam, março, rihun, ronulo, rassentolo, to fulam, fevereiro, rihun, rihun, ronulo, rassentolo, roto tal, orçamento, dólar, rihun, atusia, nem nulo, rassentia, atusrua, tolo nulo, rassentito, centavo, limanolo. Maibe, moço, desentendimento, entre a empresa, Vizimitra, unipessoal, LDA, no Talish Group, no produção, cardeneta, parado. Tamba problema, nem? Lai a solução, non é, e a lorum, ronulo, rassentito, fulam, setembro, rihun, ronulo, rassentolo, liu. Se conselho, ministro, nono, guvarnian, aprova, procedimento, ursente, onde avança, roa empresa, tale, sucessinha pura, onde forneste, cardeneta, passaporte, rihun, ritu, nulo, rassentolo, liu, mai, estado timor-leste. Problema, careneta, passaporte, nebe, acontece, prejudica, se derão, bara, nebe, macatu, halu, atividade, e a estrangeiro, balu, nebe, serviço, no moz, bacira, nebe, no dar, bolseiro, e a, nação, vizinho. Osorio da Silva, no dar, trabalhador, timor-leste, nebe, empresa, fo tempo, a tomar e renova, ne, passaporte, lamenta, a, rocitação, indenê, no russo, atuação, governo, rola, lais, atolabene, impede, ne, rodifila, ba, continuo, ne, serviço, e a, Austrália. Eu acargo que estou com a minha alimentação sobre o problema do passaporte, durante a loro vida com o Lara, eu me tento a mim, e eu estou com a minha alimentação sobre o problema do passaporte, mas o meu empregador precisa ter um novo passaporte, ne, mante, depois, fila, falo tempo, barato, ne, eu filo, australia, mãe, dia 23, dia 24, a, o, 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 os documentos, mãe, é o ministério, e, depois, até a melhor documento, sim, o, 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 depois, a, 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 E o staff está atento. E o staff está atento. A gente se vê o recibo de um telefone. A gente só faz o telefone no meu telefone. Depois a gente se contacta com o telefone. E é tempo para que a gente se contacta com o telefone. Quando a gente faz o recibo, vai no banco. Depois a gente faz o recibo do banco. Mas a gente faz o telefone no banco. Mas bem, na realidade, a gente tem que estar aqui. A gente vaivando o Ministério, o começo do conselho e a media. E a gente vai fazer o trabalho. E a gente vai levar a gente para buscar o telefone e o telefone. E depois, a gente vai levar a gente para o teste. E eles vão trabalhar com o trabalho. Então, eles vão trabalhar com o trabalho. Nós vamos trabalhar com o trabalho. Olha só a gente que trabalha com o trabalho. Então, eles também servem o trabalho. E quando o meu passaporte mata, a mim me renova. Depois, a gente vai embora e o empreendedor vai para a companhia, e dizia que a minha forte tolerância vai, e eu fulano, e derrua todo, e a mim resolve o meu problema. Mas se eu for, o tempo que eu derrua ele vai, pode tratar de ter meu passaporte e ficar falado, e eu fulano, 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 mas eu fulano, mas eu fulano, mas nós estamos no sistema. Nós precisamos, mas nós precisamos. E a fatihanessa, apolinário da Cruz Ornai, atu halão renovação passaporte preocupa tebes. Tamba Bainira e a Semana Nini Lara lá consegue reta um passaporte sem impede de estudo e a nação vizinho. A preocupação é que a minha é a sua, mas a Bainira há uma renovação do meu passaporte, o pedido de emergência é que a minha é a imigração de indonesia, se a gente tem que ir para o Timor-Leste. Nós ainda não prejudicamos o estudo do meu, mas eu fulano, e eu fulano, e eu fulano, e eu fulano, mas echo, eu fulano, e eu fulano, com Mitchell Morinna Aguirreat. A minha causa na brain, eu fulano, eu fulano o professor, Sr. Diretor, atendem a minha carta pedida e dê autorização para renover a filha falha e a minha pasporta. Se não for a filha falha para a indonesia, continuem a minha estudo. A sociedade civil recomenda para o governo que ele resolve a lei, não evita que o problema que ele acontece tanto no futuro. A sociedade civil recomenda para o governo que ele resolve a lei, não evita que o problema acontece tanto no futuro. O governo que ele resolve a lei, mas o governo que ele resolve a lei, mas agora sim, o governo que ele resolve a lei, não evita que o governo que ele resolve a lei, não evita que ele resolve a lei. Então, para que o governo tenha que ter atenção sério, para nós, que o governo que ele resolve a lei, não evita que ele resolve a lei, não evita que ele resolve a lei. Agora, podemos ver a lei. Obrigado por assistir. O serviço muda e tem o alin ou an serem morris, mas depois de danar, o passaporte vai sair o pedimento. Já foi em 07, o governo atual decide a empresa Thales, que se Singapura, fornece passaporte no Timor-Leste. A empresa fornece carneta passaporte na fase da RUDO, ROTOTAL, RAMUTO, ATOS IDEA, RITONULO, RACENHAD. O de atende no Grupo Prioritário CIRA, RANESAN, pacientes CIRA, no tratamento médico e estrangeiro. Estudante, atleta no Grupo Prioritário CIRA-CELO. Durante novembro, a empresa fornece carneta passaporte na fase da RUDO, e a total RAMUTO, RITON, SANULU, RACENHAD. O serviço registro nacional notariado, que se torne o atendimento para o cidadão, que se torne o passaporte. Mãe be, o resne carneta, rihun sanulo ressenengne, hotu ona, no atendimento, trata passaporte ba público, fila ricas, barrado. Diretor Zeral Resisto Notariado, Zuan Fernandes Martins Borgesatete. De da unê, se da ubele halotendimento ba público, tambe se reencarneta passaporte hotu tal, rihun lima nulo ressen, nebe empresa se haruka mai, iha data nebe indeterminado. Abisun nebe takasaitona, laus informasan fals, informasan los, kata kaderneta 16 mil, nebe maktama iha fulan novembro, infelizmente, hotu ona iha fulan dezembro, itahin atendimento si lo kefalek pandu, pasaporte poong tamah. Direzente de moja tatu tan, de da unê, se da ubele fosai datanebe certeza ba hiram akkadaneta passaportane to, iha timor-leshte. Ba hiram, se da ubele hatete ba hiram aktome, itahin, kandu passaporte to, si informa, itah wot sir. Iha faten selo, sociedade civil alerta ba ukuna insira, atu labele husi, situa saun continua, sai problema, nebe sempre repete heladei. Nola iha solução, nu ne, sociedade civil considera institu saun refere, falia iha zestau. Tu irhau ni observasang ni, foi akkontese timor. No, karik foi akkontese permira, foi neda dauk, ne, itah si, ya karik, ne, mai bela bele segundavale, ne la bele. Ne, ne hatudu kata, itah falia. Sekarik, ni akkontese let, fulang nen, depo is demai, hotu, persijatan tempu, emma persijatan hentang, itah falia. Nih, itah falia ya zestau, ne. Sekarik, idane bebek akkontese, itah bena, si darah falia. Antau, estado iha dewer, idah, atu, aranje, fornese, mengadakan para. Saya maka karak, nita, direte mania, karak bamai, senilakwe, en manteng, la persija pasporta. Bebe, sekarik ni akkark, tuirni direte, nebeken, itah falba, antamia, tinggi, bagirnya persija karak baliur, Kerja itu ni iha, oh pasporti ni, tinggal, ba urus, pasporti iha, parahnya bele ba. Idali datang, atu bele, hanesang, lakun tesetan, falta, dipisitahin tempu, dipisitahin maifali, Liatane tempu ni daruma fulang ruat, turu hat, lima, liatane fulang gira, Dia kliw bayir, tarik, atu menu sana, itah tinggi kokona halwa persimasaan, Kak kontaktona bahaya kompanija sernebe, karik, halohela, karik. Disculpa, kesekarik, hau kuliah, karik, murante, halohela, maib, dao si itanya falya, karik, Darumah, husi kompanija rasi, sehansana bebe, itah tinggi halwa balesan. Selha bele, fornese, hola-lai, sobatu tinggi rekejitu, tetenggi sir, botowin, Anto, itah bukeda fasil, asetina sir, bakutuk, hala kuliah dan goveru kotuk, Goveru sir, uluk-uluk, itah bukungang, neka, pasaporti sir, lancar, ya, bahasa, Dan, tambah, sa, agoransane, sarake, porsamintumak, lah, ya, oh, buat silu, favorida, Useba, goveru, atu bele, hatantia, responde, teba, deja, fiuserni, sekarik, iha, no, deja, fiuserni, karik, sidok, Ami, paasa, povu, la, la, teni, karik, batne, toodan, teba, so, gravi, pelminus, itah bukeda, hatantia, bapara, bukeda, ser, labila, kontesestani, futura. Ihaloran, tolu, nilaran, jornalista, jemen, tenta, atuhal, konfirmação, ro, diretor, zeral, rezisto, notariado, konaba, produzao, pasaporte, gusempreza, tales, suci, sinhapura, maybi, diretorne, labile, atufu, komentario, ro, razão, ocupado, ro, servizo, selo, no, la, irra, tempo, atuhal, soru, midia. Tui, da, observação, ro, sigi, amen, banira, servizo, nacional, rezisto, notariado, lo, que atendimento, trata, pasaporte, bom, público, loran, loran, cidadão, barak, ro, entusiasmo, formanaro, ro, li, trata, pasaporte. O cenário, né, atudehan, cidadão, barak, mak, ira, necessidade, atuhetam, pasaporte, maski, la, ho, gratuíta. Tamba, né, kareneta, pasaporte, ne, beharuka, mai, huzi, finlândia, ho, total, hamutuk, riun, sanul, rasineng, e, fulam, novembro, dinareun, rua, ronulo, rasintholu, la, suficente, tamba, bele, ho, tulalais, det, ho, duração, tempo, fulang ideo, ho, balondet. Entretanto, cidadão, ne, behar, maka trata bilhete identidade. Obrigado, tengisimu, det, ho, model suratahan, ne, behar, facil, bele, at, ho, kategoria, provisorio, no, la, ia, data, certeza. Bagira, maka bele, hetang, blanco, bilhete identidade, original. Comersial. Pasaporte, ane, sen, dokumentu, ba, cidadão, ideo, ho, ditama, no, sai, ma, na, sa, ida, ma, na, sa, ida, sa, ida, sa, loco. 16 mil passaportes, ho, de, atende, det, i, ha, fulang ideo, no, fulang, rua, ni, laran, hotuona. Pedido, ho, caratero, ursencia, mai, beh, atende, la, ho, ursente. Ho, in, sa, zi, stau, no, servizo, ho, si direção nacional, resisto, notariado, ni,an? Equipo Cobertura, GMM.